Pessoal, o Jack querendo brincar de festa junina e não tinha ninguém pra brincar com ele. Ele chegou perto do Xamingo e tá aí adulando o Xamingo pra ver se o Xamingo, né, vai brincar com ele. Mas eu não sei, do jeito que ele tá aí eu acho que não vai brincar mais não, porque ele tá aí dormindo, pessoal. Olha pra você ver, ele tá aí dormindo, ó. Ah, acordou. Olha pra você ver. Desse jeito aí, Jack, fica difícil de você brincar de festa junina, porque você veio convidar seu amigo e agora tá aí é dormindo. Como é que pode, rapaz, desse jeito aí? Eu procurando você, meu Deus, o Jack ia brincar de festa junina. Agora desse jeito aí fica difícil, viu? Porque do jeito que o Xamingo tá aí fazendo carinho nele, nem eu, nem eu ia brincar de festa junina. Eu não ia, não. De jeito, de maneira alguma. Porque do jeito que ele tá recebendo esse carinho aí, não é em qualquer lugar não, viu, pessoal? Não é em qualquer lugar que a gente recebe um carinho desse, não. Aqui é amor demais, viu, pessoal? Eu, sinceramente, deixar essa quadrilha pra amanhã, outra hora aí, porque aqui é um carinho... Aqui é uma amizade verdadeira, viu? Sincera. E o Jack acha que não é, ó. É ou não é, Jack? É, rapaz. Aí, só de boa, pessoal. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.